O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, recebe na próxima quinta-feira, dia 10 de junho, a partir das 10 horas da manhã, autoridades internacionais do Transparência Eleitoral e da Caleste, conferência americana que regulamenta órgãos eleitorais subnacionais. No grupo, que será formado por representantes dos Estados Unidos, Venezuela, El Salvador e Argentina, também devem estar membros da União dos Vereadores de Santa Catarina e da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Além da reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, o grupo vai acompanhar as eleições suplementares em Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí. O pleito está marcado para o próximo dia 13 de junho e vai escolher prefeito e vice, fazendo parte do evento Integridade Eleitoral, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E aí E aí Obrigado.